Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO e nossa continuidade da série de casapras, vou falar pra vocês sobre duas pescas aqui no overpass que a gente faz com um respawn né, obviamente as pescas são de WP, a gente pode fazer com um respawn e sem um respawn vou passar só uma dicasinha pra caso quem queira né, insistir nesse tipo de jogada. Bom, lembrando que pra usar o respawn a gente tem que vir sempre por dentro do banheiro pra chegar no meio, chegando aqui no banheiro a primeira peça que a gente vai usar uma smoke em cima da lixeira, então chegando mais ou menos nessa linha aqui, quando chegar nessa linha no máximo você solta pra ela cair em cima do degrau ali, a gente vai subir e vai subir em cima dessa gradezinha, levantou a gente consegue ver lá atrás e pegar os caras passando só pelo burn da smoke, pegou, recuou, tá tranquilo. Só dando uma ideia aqui, só pra vocês verem como fica esse smoke lá na frente né, porque a segunda pesca depende de você entender o porquê que a gente usa esse smoke bait. Bom, caso você não tenha o respawn, a única coisa que você muda é, você vai continuar fazendo smoke, só que você vem e faz uma flashzinha por cima e vem com ela da mesma forma, beleza? A segunda smoke aqui, a segunda jogada, a gente vai pescar por baixo, em vez de smocar aqui da lixeira, a gente vai smocar direto lá na escada, então chegou ó, smoca lá na direita da escada, a smoke estourou, ela deixa uma brecha aqui, a gente vem, dá o pique e tranquilo. Por que que eu falei pra gente ficar atento a smoke anterior? Pra entender que essa smoke dá a mesma sensação que a anterior, só que ela deixa uma brecha, que é a que a gente usa pra pescar, então quando o cara tá esperando alguém por cima, vem você por baixo, pega a kill e recua da mesma forma. Certo? Essas são duas pescas que a gente usa aqui no overpass de AWP, são pescas muito fortes, muito roubadas e com certeza vão te ajudar a pegar esse first kill com maior tranquilidade, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, é importantíssimo mandar pros seus amigos também pra eles aprenderem e deixa aí nos comentários o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e que a gente se vê por lá, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá!